Olá pessoal, hoje eu vim aqui com um vídeo que é sobre comprinhas atrasadas, recebidos e presentes. Eu vou começar com o que eu recebi, eu já até fiz post lá no blog, já mostrei, eu recebi essa caixa da Canechon com esmaltes, tá? Veio 10 esmaltes maravilhosos, vou mostrar alguns aqui pra vocês, tá? Ó, já usei a cancha aqui, tá aberto, tá? Eu só deixei aqui pra vocês verem, ó, tá aberto, e são esmaltes muito, muito, muito bons, duram bastante na unha, duram uma semana nas minhas unhas, não descascou, não criou bolinha, são esmaltes maravilhosos, então recebi 10 cores, já mostrei 3 para vocês lá no blog, e vou usar as outras cores mais pra frente. Recebi também esse kit, da Benay, da Marta, que eu participei do concurso em novembro, no canal dela, e eu recebi agora em fevereiro, essa caixa cheia de produtos maravilhosos da Benay, depois eu até vou fazer um vídeo mostrando como que eu uso e tal, vou pôr aqui embaixo, tá pessoal, porque aqui na minha mesa já não tem mais lugar. E agora vamos ao que eu comprei em janeiro, fevereiro, e acho que teve uma coisinha agora que eu comprei em março, que hoje dia 4, tô gravando esse vídeo, então, e teve também uma coisa que eu comprei em dezembro, mas eu não mostrei pra vocês, então vou mostrar agora. Bom, pro carnaval, eu tinha comprado essa máscara, tá, ó, eu não usei, tá pessoal, essa daqui eu não usei pra nada, acho que eu deixei só minha sobrinha brincar, a gente ainda não brinca, ela tá com 3 meses, mas só tirei fotinho com ela, bem molinha, ó. Então, eu comprei essa máscara pro carnaval, não deu tempo de usar, deixo pro ano que vem, né, a gente guarda. Comprei essa daqui, que vocês viram, acho que no meu último vídeo, de maquiagem de carnaval, que é aqui, a gente prende aqui atrás, uma máscara bem bonita, eu comprei pro carnaval, então, isso foi que eu comprei mais de carnaval, a gente tá colocando aqui, deixa eu colocar aqui, bom, vamos lá, o que é mais que eu tenho aqui, comprei cílios, os tantos cílios postiços, aqui tem dois, ó, esse de peninha menor, esse vermelho, vai ter mais cílios, mas estão aqui dentro da malinha que eu vou mostrar pra vocês, e eu comprei, mas aqui tem uma balança, se eu não gravasse esse vídeo hoje, acho que eu não gravava mais. Comprei essa tiara, pra colocar aqui, não vou pôr, não vou plantar o O, mas tá bom, então, vou comprar a tiarinha, comprei um batom laranja, da PR Pardom, um laranjão bem bonito, na cor 42, batom laranja, tá super na moda. Comprei strass, pra decoração, e aí depois eu vou gravar um vídeo, mostrando algumas coisinhas que eu vou decorar com eles, ó, essas cartelinhas de strass. Já vou comprar mais, porque, pelo que eu vou fazer, vai mais strass. A pessoa nem gosta, né? Comprei também esse par de cílios, que eu mostrei pra vocês num vídeo de maquiagem de carnaval, esse eu usei pra fazer a maquiagem pra vocês. Comprei esse brinco, tá, vou tirar daqui. Tá, é aquele tipo de pôr numa orelha só. É um dragão. Comprei uma toalha, com uma toalha, ó, aquelas que parecem um turbante, pra quando você lava a cabeça, você coloca, pra secar o cabelo. Comprei uma laranja, e uma borboletinha azul. Tá, vamos ver se é boa. Não sei ainda, não usei. Comprei, esse daqui eu comprei em março, tá, pessoal? Essas anteninhas, essas orelhinhas de gato. Parece um chifrinho, mas são orelhinhas de gato. Ó. Ah, vou ficar com essa. Agora, essa maleta aqui, eu comprei em dezembro. Tá. Deixa eu até com o preço aqui, não sei se vai dar pra mostrar. Não foi bem em conta. Ela foi R$15,99, R$16,00. Ela é bem grande, aqui tá cheia de coisa que eu comprei. Mas é que eu juntei, né, já há dois meses, então, foi muita coisa. Ó, ela é bem grande. Não vai dar pra esvaziar. Vou ter que ir mostrando e voltando pra ela, porque eu não tenho lugar na luz. Comprei anéis. Tá. Comprei três anéis. Uma tela, dei pra minha mãe, porque é igual, praticamente igual. Ó. Comprei esse aqui. Eu tinha um rosa, mas quebrou. Então, eu comprei outro. Comprei dois, que aparentemente são iguais. Mas um é bolinha redonda, e outros são mais compridinho. Não sei. É diferente. Mas é o meu, eu tô na minha mãe. Então, não tem problema. Comprei dois chaveiros. Ó. Um chaveiro de xícara. Bem bonito. Uma xícara. Comprei esse que parece um leopardo. Acho que é um... É um filhinho. Tá, pessoal? É um filhinho. Esses batons aqui, eu acho que eu comprei em dezembro, mas ficou aqui pra mostrar pra vocês. Eu acho que até já usei os dois. Isso, eu comprei esses em dezembro. São dois batons da Fenza. Uma cor 3 e outra na cor 4. Envolvei o break, que faz tempo que eu comprei. Mas tava aqui. Comprei também os cílios roxo. Pro carnaval, que também não deu tempo de usar. Comprei. Tante de ouro e de prata. A de ouro tava aqui agora, mas eu levei pra lá. Com essas potinhas com folhas decorativas. Eu chamo de folha de ouro e de prata. Comprei uma pinça. Que eu ainda também não usei. Comprei outro cílio de pena. Que também não deu tempo de usar. Comprei outro cílio. Qual aquele vermelho? Só que esse é verde. Esse é bem apagadinho, tá? A pessoa vai dar uma acrilã. Esse é bem apagadinho. Eu comprei alguns lápis. Tá? Eu comprei alguns da marca Amassan. Esses aqui são da marca Amassan. E esses dois aqui são da marca Jordana. Esses dois são de boca. Esses aqui são pra boca e olhos. Tá? Esses lápis coloridos. Também ainda não usei. Eu vou comprar uns coisas, gente. Eu não uso. Depois fica guardado. Depois de um tempo eu vou usar. Bom, comprei dois iluminadores da Vivai. Só que eles passaram um durex aqui, gente. Ficou todinha a cola, ó. Tá uma coisinha meio nojenta. Que eu vou precisar arrumar. Um é na cor 1 e o outro é na cor 2. As bolsinhas da loja passam durex aqui. Que eu solto uma cola e fica limpa. Comprei um potinho de esponjinhas. Tá? Eu comprei... Esse cílio também eu comprei em dezembro. Na mesma loja da... Não. Não foi na mesma loja. Mas foi no mesmo dia. Na maleta. Eu adoro essa colinha que vem. É muito boa. Bem, não foi um pouquinho, mas é ótima. Eu comprei um laço aqui pra fazer penteado. E eu comprei um cinto. Esse cinto é bem legal, ó. Você coloca aqui. Pera aí que eu esqueci de colocar. É aqui, gente, ó. Um cinto, ó. Ele estica. É bem legal, gostei. E comprei bijuterias. Não sei se vai dar pra mostrar muita coisa, né. Vou mostrar só algumas aqui que são bastante. Comprei essa pulseira de jeans. Comprei brincos. Muitos brincos. O que eu comprei em dezembro? Vem em rodão. Comprei brincos mais sociáveis. Comprei uma pulseira bem colorida. Muitos brincos, tá, pessoal? Bastante aqui. Se eu for mostrar um pouco, a gente vai ficar até amanhã aqui dentro. Comprei esse colar também. Deixa eu ver. Ó, o colarzinho. Tá? Ficou bem bonito na roupa. E bastante par de brincos aqui. Se eu for mostrar aqui, a gente vai ficar muito tempo. Tá, ó. Tá cheio aqui embaixo. Não sei se dá pra ver. Tá cheio de coisa aqui. Mas são bijudeirinhas, tá? Comprei também esse adesivo de boca. De oncinha roxo. Logo vou mostrar pra vocês como que eu coloco. Então, pessoal. Essas foram minhas comprinhas. Algumas coisinhas de dezembro, janeiro e fevereiro. E as minhas orelhinhas de março. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo.